João 14,2, Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu volo teria dito, pois vou preparar os lugares, comentário João 14,2, o melhor lugar do mundo é estar nos braços do pai dos céus, seja em vida ou após a vida, amém. 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 Amém.